Bom, estamos aqui na Vila São Pedro, aqui na cidade de Turilândia. Nós vamos mostrar a realidade de como era aqui, olha só. Aqui chão batido, poeira total, quando chovia, aquele problema, como você sabe. E o prefeito Paulo Curió, pensando na sensibilidade das pessoas, olha só como está ficando as ruas aqui do bairro Vila São Pedro. Recebendo aqui os bloquetes, que é muito importante esse trabalho que está acontecendo aqui. Vale ressaltar que é uma parceria da Prefeitura Municipal de Turilândia com a Secretaria de Administração Penitenciária. Aqui já está sendo concluída essa parte aqui, que dá acesso aqui, ali perto da creche, que também é bem cuidada pelo prefeito da nossa cidade. E agora a gente vai mostrar aqui para vocês. Todo o trabalho que está sendo feito, os bloquetes estão aqui para ser concluída. Toda essa área aqui. E vamos mostrar também para vocês como já ficou uma das ruas aqui da Vila São Pedro, que já foi concluído o trabalho. Olha só como é que ficou, Dito. Olha só. Já recebeu o Meifil também. Agora, não tem mais aquela poeirada, valorizando os imóveis, valorizando a rua. Aqui não tem mais lama. E olha só como ficou lindo o trabalho feito pela Prefeitura Municipal de Turilândia em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária. E a comunidade agradece. É a Prefeitura Municipal de Turilândia trabalhando. Aqui, sim, se constrói uma nova história. Prefeito Paulo Curió. Quem está comigo é Dedo Pimenta. Sistema Rio Turilândia e Comunicação.